Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na mata realizando um trabalho de pactuação na força do grandioso Beuzebú e seu Lúcifer. Hoje é meia-noite, nós estamos aqui realizando, pactuando os nossos clientes, mas você também que gostaria de realizar o seu pacto, o seu acordo ou o seu trato na força de Beuzebú, na força de Lúcifer, vocês também podem fazer individual. Esse ritual maravilhoso nós fazemos aí para prosperidade. Você que está procurando ter uma vida de prosperidade, uma vida de caminhos abertos perante a vida financeira, Lúcifer e Beuzebú, eles podem te ajudar. Fiquem aí com os melhores momentos do nosso ritual de pactuação e de acordo, a meia-noite, aí para os nossos clientes. Axé! Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem entra. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem entra. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem entra. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, não deixa o mal entrar. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu Tranca Rua, toma conta da porteira. Seu Tranca Rua, olha a quem sai. Seu tranca-ruas não deixa o mal entrar É laroê, é laroê É mojubá, é mojubá Ele é o taragã da sua gargalhada Quem tem, quem tranca-rua é só pedir que ele dá É laroê, é laroê, é laroê É mojubá, é mojubá, é mojubá Ele é o taragã da sua gargalhada Quem tem, quem tranca-rua é só pedir que ele dá Eu meia-noite A lua cesta-meu Lá na entubilhada A lua da sua gargalhada Tranca-rua apareceu É laroê, é laroê, é laroê É mojubá, é mojubá, é mojubá Ele é o taragã da sua gargalhada Quem tem, quem tranca-rua é só pedir que ele dá É laroê, é laroê, é laroê É mojubá, é mojubá, é mojubá Ele é o taragã da sua gargalhada Quem tem, quem tranca-rua é só pedir que ele dá Bem na beira de um caminho Meu conga tem segurança Na porteira tem vigia Meia-noite ou galopanta Bem na beira de um caminho Meu conga tem segurança Na porteira tem vigia Meia-noite ou galopanta Na porteira tem vigia Meia-noite ou galopanta E meia-noite a catatumba tremeu E meia-noite a catatumba tremeu O galopanta cantou O galopanta cantou O sino da igreja bateu E meia-noite a catatumba tremeu E meia-noite a catatumba tremeu O galopanta cantou O sino da igreja bateu O galo preto cantou, o filho da igreja, o barco milho Não mexa com o homem não, ele é ponta de agulha Não mexa com o homem não, ele é ponta de agulha Quem mexer com trancarruas, vai morar na sepultura Quem mexer com trancarruas, vai morar na sepultura Não mexa com o homem não, ele é ponta de agulha Não mexa com o homem não, ele é ponta de agulha Quem mexer com trancarruas, vai morar na sepultura Quem mexer com trancarruas, vai morar na sepultura A porta do inferno espremeceu, e as almas correm para ver quem é Ouvir uma gargalhada lá na encruzilhada Era a trancarruas, o compadre Lúcifer A porta do inferno espremeceu, e as almas correm para ver quem é Ouvir uma gargalhada lá na encruzilhada Era a trancarruas, o compadre Lúcifer Ouvir uma gargalhada lá na encruzilhada Era a trancarruas, o compadre Lúcifer Ouvir uma gargalhada lá na encruzilhada Tem morador, seu tranca-ruas é quem mora lá Ele foi padre, já rezou missa Foi batizado e hoje é Satanás Quando passar naquela cruzá Oh, não se esqueça de olhar pra trás Saiba que lá tem morador Seu tranca-ruas é quem mora lá Ele foi padre, já rezou missa Foi batizado e hoje é Satanás Ele foi padre, já rezou missa Foi batizado e hoje é Satanás Ele é o senhor das madrugadas Ele é o rei da encruzilhada Mas ele gosta é do clarão da lua Ele foi batizado e como tranca-ruas Mas ele gosta é do clarão da lua Ele foi batizado e como tranca-ruas Ele é o senhor das madrugadas Ele é o rei da encruzilhada Mas ele gosta é do clarão da lua Ele foi batizado e como tranca-ruas Mas ele gosta é do clarão da lua Ele foi batizado e como tranca-ruas Ele foi batizado e como tranca-ruas Ele foi batizado e como tranca-ruas Hoje, a preferência é sua, a estrela que mais brilha, é do amigo Branca Rua. Hoje, a preferência é sua, a estrela que mais brilha, é do amigo Branca Rua. Música Quem cometeu as suas falhas, peça perdão a Tranca Rua, o sino da igrejinha, a paz Belém, bem bom. O sino da igrejinha, a paz Belém, bem bom. Deu meia noite, o galo já cantou, seu Tranca Rua, seu dono da gira. Foi corre, gira, que o comandou, seu Tranca Rua, seu dono da gira. Foi corre, gira, que o comandou. O sino da igrejinha, a paz Belém, bem bom. Deu meia noite, o galo já cantou, seu Tranca Rua, seu dono da gira. Foi corre, gira, que o comandou. Seu Tranca Rua, seu dono da gira. Foi corre, gira, que o comandou.